Ela fica me stalkiando, na esquina quando eu tô passando Ela fica me chamando, ela fica me olhando Sabe me seduzir, ela sabe como me atingir Ela senta na treta, ela fica pelada, ela deita na cama e pede pra eu pegar firme Firme Vou macetar essa menina, fica na xerequinha Deixa ela levinha, aproveita a noite e tu é minha Aproveita a noite e tu é minha, a noite Vou macetar essa menina, fica na xerequinha Deixa ela levinha, aproveita a noite e tu é minha Aproveita a noite e tu é minha, a noite Ela fica me stalkiando, na esquina quando eu tô passando Ela fica me chamando, ela fica me olhando Sabe me seduzir, ela sabe como me atingir Ela senta na treta, ela fica pelada, ela deita na cama e pede pra eu pegar firme Firme Vou macetar essa menina, fica na xerequinha Deixa ela levinha, aproveita a noite e tu é minha Aproveita a noite e tu é minha, a noite Vou macetar essa menina, fica na xerequinha Deixa ela levinha, aproveita a noite e tu é minha Aproveita a noite e tu é minha, a noite